A ideia de absurda do seu casamento com o seu Anselmo? Pois é. E o pedido vai ser mesmo no dia do meu aniversário. Que coisa maluca. Quer dizer, agora não tenho dúvida. Ele tá maluco. O velho enlouqueceu de vez. E o seu Anselmo, então? Eu fazia um outro juízo desse homem, viu? Agora eu vi que ele também tá maluco. Imagina, casar com você, um homem que tem idade pra ser seu pai. Eu vou lá, eu vou subir, vou trazer o seu nonô aqui e explicar tudo pra ele. Não, 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 não. Tomás, olha, não vai brigar de novo, por favor. Mas tem que brigar, Elisa. Que coisa mais louca. A gente tá aí, a um passo do ano 2000, entrando no século XXI, com o futuro à nossa frente? E o seu normal com esse tipo de ideia? Não dá pra entender. Elisa, sabe o que eu sinto? Toda vez que eu entro aqui, dentro dessa casa, parece que eu tô dando um passo no século passado, no século XIX. Calma, calma, Tomás, vem cá, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa, vem cá. Eu e o Gustavo, a gente já combinou. Quando o São Samu vier fazer o pedido, eu vou dizer que não e pronto, acabou. E por que que tem que esperar até o dia do pedido? Por que que não acaba com essa brincadeira já? Porque até lá, eu e o Gustavo, a gente ganha tempo, a gente vê o que a gente faz. Ah, quer dizer então que vocês estão armando um plano pra enfrentar a reação do seu nonô, é isso? Uhum. Ah, então, então tá certo. Então, conta comigo. Não vai falar nada, hein, Tomás? Não, pode deixar, eu não falo nada, não. Que coisa incrível, né, Elisa? Agora que eu tô começando a entender, aquele salamaleques do seu Anselmo, né? Uma hora é bombonzinho, florzinha, um passeiozinho aqui. Mas que homem imbecil, não é? Não. Olha, ele sempre foi delicado comigo, ele nunca me ofendeu. Eu não gosto dele. Você gosta é do Gustavo. Uhum. E o Gustavo acha que com o tempo, o papai vai ser o primeiro a sugerir o nosso casamento. Eu não acho isso não, Elisa. O Gustavo é um pé rapado e o velho só pensa em grana. É verdade, Elisa. O seu nonô, ele só pensa nesse maldito dinheiro que ele esconde ninguém sabe aonde. Mas um dia, um dia eu ainda descubro aonde é que ele esconde esse tesouro. Tesouro. Ladrão. Traidor. Agora eu quero ver qual a mentira que vocês vão inventar. Estavam ou não estavam falando no meu dinheiro? Olha, pô, tem uma rapaz que é fantástica que eu vou cantar pra vocês daqui a pouco. Você quer ver uma coisa? Eu acho que é de um cara que até, ó, é, chocolate. Tem nada a ver com o negócio daquele que a gente tá vivendo. Chocolate, chocolate, quer ver? Quer ver como é bonita? Saudade, torrente. Falta um violão, hein? Saudade, torrente de paixão, emoção diferente, que aniquila a vida da gente, com uma dor que não sei de onde vem. Vai, para com isso, vai. Você falou que não sabe, não escondo o meu dinheiro. Espera aí. Não, eu vou dormir, pai. Eu não aguento mais. Ô, papai, olha, eu juro, eu juro que a nossa conversa vai subir outra coisa. Que outra coisa? O quê? Eu escutei. Ele queria saber onde é que eu escondo o meu dinheiro. Isso é o dinheiro que ele pensa que eu tenho. Seu donosso, donosso, o que que tá acontecendo? Não tá acontecendo absolutamente nada. Você pode voltar pro seu quarto. Não, não vai voltar, não. Você vai ficar aqui, você vai ser testemunha nas palavras traiçoeiras do meu filho. Vocês me desculpem, mas eu só vi porque eu ouvi vozes alteradas. Olha a outra aí. Que vitória é essa? Tomás, Tomás, quer saber onde eu escondo o meu dinheiro? Imagina, como se eu tivesse dinheiro. Mas mesmo assim, isso é pra quê? Pra me roubar, esse ladrão. Não é nada disso, pai. É isso sim, é igual o Brutus que assassinou César. Você não quer me assassinar, mas quer me roubar. Quer me roubar, sim. Quer me jogar na mais tenebrosa miséria. É isso que você quer? Papai, papai, eu juro que isso não é verdade. Mas quando é verdade, eu escutei. Meu Deus do céu, foi mal entendido. Olha, isso aqui só tem uma solução, sabia? Ou a gente pira de vez e embarca nessa, ou então cai fora. Isso aqui é um manicômio. Manicômio, assassinou o que for você. Se o senhor quiser acreditar, acredite. Eu não preciso do dinheiro do senhor. Mas bem que eu queria que chegasse aqui um ladrão e roubasse todo o tesouro do senhor, porque o senhor merece isso. Bem que merece. Que tesouro, mas que tesouro? Quem quiser dizer pra você que eu tenho um tesouro? Gente, vamos acabar com isso, que briga mais besta. Olha aqui, papai, nem eu nem o Tomás estamos interessados no seu dinheiro. Eu só quero, eu só quero ser feliz. Ô pai, o senhor coloca uma coisinha na cabeça do senhor. Se algum dia o tesouro do senhor for assaltado, o senhor pode ter certeza, viu? Que não vai ser por mim. O Tomás está certo. O senhor devia desconfiar de outra pessoa. Mas o que é isso? Você, você ouviu. Ouvi, sim, senhor. O...